Música Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que baixa Ai caralho piranha fode que baixa Pode que, pode que, pode que, pode que, pode que... De W, que tá cantando, arrebentando com as sapata Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que, parça Ai, caralho, piranha, fode que, fode, fode, fode que, fode que, fode que, fode, fode que, fode que, fode que, fode que, fode que, fode que ... ... ... ... Foddic Piranha foda Ai caralho piranha Foddic Fez loucura pra caramba e descampo perto da cachaça Ai caralho piranha Foddic Piranha foda Piranha foda Piranha foda Piranha foda Piranha foda Piranha foda Piranha 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 Jun Piranha Piranha escaped Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Você sente-me? 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 Você sente-me?